Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma novidade implementada no Autodesk Inventor Professional 2019. É um vídeo curtinho mas isso aqui é interessante para quem está começando a trabalhar com o software e não está encontrando materiais ou elementos de ajuda que é o seguinte, quando você instala o Inventor ele traz aqui automaticamente essa ferramenta chamada Tutorial Gallery que vai transportar vocês para os elementos já instalados que normalmente são ferramentas úteis porém na versão 2019 foi implementado mais 32 tutoriais criados pela equipe de suporte da Autodesk para as novas ferramentas. Então dentro do grupo Type você pode habilitar a opção Available Tutorial que ele vai demonstrar as novas ferramentas e os novos tutoriais criados pela equipe Autodesk. Você vai encontrar aqui a CAD Import entre outras relações e outros tutoriais. Eu creio que isso vai ajudar em muito a vocês a trabalharem com essas novas ferramentas. Beleza? Então é isso aí. Esse vídeo é para aqueles que estão começando com o software e querem aprender sem a necessidade de baixar ou algum aplicativo ou baixar alguma extensão para habilitar os tutoriais. com certeza isso vai ser super importante principalmente nessa nova versão que tem várias melhorias e vai ajudar no seu dia a dia de trabalho. Pessoal, então é isso aí. Recados dessa vídeo aula. Se você gostou, clica aí no gostei, curte, compartilha e principalmente pessoal, não se esqueça de se inscrever-se em nosso canal. Quero deixar o nosso forte abraço. meu muito obrigado e como sempre... Fui!